Quase meia noite, eu tô vendo ali o Paulo das Ervas ali, tá estranho esse negócio, tá mexendo na ruda ali Paulo das Ervas, mexendo na ruda aí, essas horas da noite rapaz, com essa garoa estranha, esse tempo tá estranho, eu fiquei até assustado aqui, você aqui É o que isso daí, é bruxaria? Você tá mexendo na ruda? É, o pessoal já pensa logo que é alguma coisa assim Não, Felipe, você não entende as coisas, nós estamos na lua minguante, nós estamos na lua minguante, então tem que fazer a coleta das flores da ruda na lua minguante Agora, adivinha o que que eu vou fazer com a folha da ruda, Felipe? Então, eu pensei assim, a folha da ruda, muita gente fala da ruda e fica aquele, fica aquele misticismo Aí a gente já passa de meia noite, você mexendo aí na folha da ruda, você acha que eu vou pensar o que? Ô pessoal, não é pra você pensar nada, é pra você tá dormindo, mas é menininho chato, eu querendo fazer um negócio gostoso aqui Eu quero ir atrás de mim na cola e eu só tô colhendo a minha folhinha da ruda aqui agora de noite E por que será? Qual é o segredo da ruda? Qual é o segredo? Dá pra fazer banho da ruda, tá? Tem trocentas receitas de banho de arruda, tem muitas receitas de óleo de arruda De não sei o que aí de arruda O que você não sabia sobre arruda e vai saber quando assistir esse vídeo É que nós vamos fazer uma coisa chamada Elixir de arruda Eu espero que as pessoas estejam vendo, porque aqui tá tão escuro Tô vendo direito, mas eu tô vendo aqui que você tá pegando Na verdade essa daqui, ô Felipe, é um segredo, eu não ia nem mostrar isso pra turma É um segredo Porque eu tô vendo aqui que você tá pegando só as flores É, esse daqui era o segredo das bruxas de Wimbledon Lá da Idade Média, sabe? As bruxas e os magos da Idade Média Eles saíam pela floresta em busca da ruda E aí faziam um Elixir Da juventude, é Aquelas velhinhas juventudes tinham que fazer Esse Elixir Esse Elixir, na verdade, não tem nada a ver com bruxaria, Felipe Agora tô falando sério com você, tá? Você é muito chatinho Menininho curioso A mamãe sua falou que era pra você não ser tão curioso Mas já que você quer aprender E não tem hora mais pra chegar na minha casa Meia noite o cara aqui Queremos saber o que que eu vou fazer com as bruxas Com as bruxas eu não vou fazer nada Vou fazer carruda Eu nem tô aí com as bruxas Minhas queridas e amadas Terapeutas holísticos Magos Pastores evangélicos Líderes religiosos Transcendentais De todas as crenças A ruta graveolens Também conhecida por arruda Ela é uma planta de proteção De defesa De afastar maus fluidos E você precisa aprender Tudo certo Como dizia o Gil Gomes Lembra do Gil Gomes? Ali Quase Meia noite Meia noite Ali Era quase Uma noite E o Paulo das ervas Quietinho No recôndito Do seu Lua crescente Colhendo flores de arruda O que será que ele vai fazer? Ah! Nós vamos ter que assistir O vídeo Para aprender Então Você Chame seu vizinho Chame seus amigos Chame Todas as pessoas da rua Para assistir Mais um episódio Da sua Do nosso Canal TV Lua crescente E ervas Medicinais E agora Felipe Leão Eu vou te mostrar O segredo Da magia Escondida As sete chaves Pelas bruxas Do Imbledon As bruxas Do Imbledon Eram as bruxas Mais famosas Da Europa Elas foram Assim como você Felipe Leão Queimadas Num banho de fogo E nós vamos fazer isso Quando chegar Um milhão De seguidores Mas é agora Nós vamos fazer Na verdade É um elixir De defesa pessoal Que todos Deveriam saber Tá bom? Agora nós vamos fazer Esse elixir Da ruda Aqui ó Você pegou aqui Floris de arruda Caramba E a ruda Tá toda florindo Então Claro Aqui Na minha cozinha De fogãozinho de lenha Amorosa Bem pertinho Já tá aqui Aqui um frasco Esse frasco branco Aqui A minha panela Aqui As minhas colheres Aqui As minhas conchas E nós vamos fazer O famoso Aquilo que todo mundo busca E que durante muitos anos Foi segredo Fechado As sete chaves De ouro Pelas bruxas Do Wimbledon É brincadeira né Bom gente Agora falando sério Falando sério As vezes parece que eu não sou tão sério Mas o Felipe sabe o que é Mas o Felipe sabe o que é Esse daqui É Uma receita Felipe Chamado Licor de arruda Ah Você pensou que era coisa de magia né Tem nada a ver Mas o licor de arruda Ele é uma bebida quente Dos países bálticos Da Europa Eu brinquei com a história das bruxas de Wimbledon Não é verdade Porém A Polônia A Tchecoslováquia A Lugoslávia A Chechênia A Bósnia A Zergovina Aqueles montes de países bálticos lá As pessoas fazem E tomam no inverno rigoroso Um elixir com flores de arruda Pra que que serve Esse elixir com folhas de arruda Felipe Então eu tenho aqui um frasco Tá Aberto Bonitinho Não tem Nada aqui dentro Nós vamos colocar agora As flores Eu pensei que você ia falar Que ele não tem Não Esse tem fundo E tem boquinha Pra nós encher de cachaça aqui Ainda vamos colocar aqui As Flores Da arruda Você vai perguntar pra mim Quantas flores de arruda Que eu coloco Seu Paulo Quantas você quiser Meu querido Mas isso daqui Gente Ele talvez Dos banhos de defesa Dos harmonizadores De energéticos O povo da Polônia O povo dos países Do leste europeu Todos eles Durante muitos anos Se dedicaram A magia branca E se dedicaram A busca de fórmulas O chamado Elixir da juventude É verdade E a arruda Ela promove Um trabalho Na circulação sanguínea Equilibrando Evitando Varizes Evitando Problemas auditivos Evitando problemas Pulmonares Todo esse processo Então Era muito Era e eu acho que ainda é Muito comum Fazer um licor De arruda Colocamos aqui Uma quantidade Que aparentemente Encheu o potinho Aí a gente vai Colocar um vinho Um vinho branco Tá Um vinho branco Como é que abre Esse negócio aqui Felipe Dos céus Eu não consegui Abrir a garrafa Não vai ter jeito Abriu o vinho Felipe Esse vinho não é Para você beber É para colocar Na arruda Aí a gente vai Cobrir aqui Felipe Até E esse vinho aí É vinho É vinho branco É isso? Vinho branco É Você compra no supermercado Então você que tem Um pé de arruda Que está cheio de flor Pode colher as flores Da arruda E colocar O vinho Até Olha que certinho Foi uma garrafa certinha De vinho aqui Colocamos A arruda Enchemos o frasco Com vinho Aí a gente Tampa Tá Isso daqui Bem tampadinho E daí Esse processo Parece A tintura Parece o extrato É aquele processo Natural Que nós já falamos Em outros vídeos Sobre o que se pode Colocar Para fazer Uma tintura Um extrato Esse licor Na verdade Ele não é um licor Adocicado Ele vai ficar Só com o sabor Da arruda Você usa ele Quando você está Com todas as suas Energias astrais Muito baixa Quando você está Com a sua Emoção Muito baixa Quando você está Com aquela sensação De que está Sendo vampirizado Nos seus sonhos Nos seus projetos Que você está Sendo Perseguido Por influências Negativas Que o patrão Que o patrão Não vai com a sua Cara Que o O Seus colegas De trabalho Não gostam De você Aquela sensação De que você está Se sentindo Desprezado O menor O menor ser Do grupo Que você está Se sentindo Envelhecido Despojado De forças Física Mental Emocional Né Aí você Pega então Esse licor E bebe Uma Um copinho Uma tacinha Tá Ou Umas duas colheres De sopa Dele Tá Ele vai Restaurar Sua energia Derrubar Todas essas Dores Angústias Medo Inflexões Inframações De alma Tensões emocionais Que você acumulou Limpando você Pra enfrentar O dia a dia Isso aqui Felipe Apesar da nossa Brincadeira No começo do vídeo Ele não tem nada A ver com bruxaria Embora O fato Narrado Que eu falei Que as bruxas De Wimbledon Usavam Elas usavam Isso em busca Do elixir Da juventude Tá É Inúmeras Magias Fala do elixir Da juventude Mas não sabe O que que é E por que Que ele é chamado De um elixir De juventude Porque como ele Melhora a nossa Circulação sanguínea Ele melhora A nossa Circulação Linfática Ele faz com que A nossa pele Respire melhor Ele vai fazer Você estar bem Só que não é uma coisa Pra você Beber ele Todo dia Tá É em extrema Necessidade Que você bebe E ele faz Estimular As As forças Mais profundas Da sua alma Pra que você Enfrente os desafios Da sua vida Esse elixir É literalmente Chamado Elixir da juventude Porque Ele restaura Na pessoa A alegria De viver A esperança E a vontade E a vontade De vencer Todo e qualquer Obstáculo Que surja No caminho Gostou da ideia Bata o sininho Compartilha Faça os nossos Cursos de extratos Que cura Que lá você vai Aprender também Fazer esse elixir Com as flores As flores da Arruda Arruda Ela é usada Pra tratamento De ouvido De olho Pra fazer banho De descarrego Pra fazer Uma série De práticas Aí Que todo mundo Faz O que você Não sabia É que das flores Da arruda Você faria Um elixir Pra Restaurar A jovialidade Da sua alma E da coragem De você ser Uma pessoa Alegre Feliz E bem disposta Em toda E qualquer Ocasião Esse é o nosso Objetivo Ensinar você Um pouquinho Da cultura Um pouquinho Da tradição Das pessoas E um pouquinho Daquilo Que vai Facilitar Os seus Enfrentamentos Aí Na jornada Da sua vida Alguma pergunta Felipe? Eu tenho sim Vai tomar banho Com isso aqui? Não Isso é pra beber Ah tá Vai dar pra criança Eu falei que é pra beber Ele vai encher a criança De descer de aguda Não, é pra você beber E no caso Esse licor Eu deixo ele cortindo Por quanto tempo? Depois que eu Coloquei aí O vinho O branco A partir de 15 dias Você já pode Começar a usá-lo Então 15 dias Você não mexe nele Nós vamos Guardar ele Né? Num lugar secreto Escondido Onde ninguém Encontre Protegido Da luz Solar Tá? A gente coloca ele aqui Escondidinho Não vou contar nem Pra dona Lia Ele vai ficar 15 dias Depois a gente Pode estar usando Depois que você Tirar ele Dali dos 15 dias Você pode colocar Ele numa garrafa normal Deixar num cantinho Junto com o seu Com seus drinks Né? Predileto Tem gente que gosta De drink Eu não gosto Porque eu não bebo Bida alcoólica Mas você pode Deixar junto E você pode Estar usando ele Pra Esses momentos Cruciais da vida Né? Tem pessoas aí Que Não suporta a dor De luto Porque morreu um monte De gente na família Aí ela vai lá E toma esse licorzinho Ela vai rejuvenescer E olhar pra vida Que sobrou Com qualidade Perdeu o emprego Separou da mulher Sofreu Um Transtorno Emocional Muito grande As energias baixaram Pega um pouquinho E toma E eu Acho que Achar que está sendo perseguido Isso Quem tem mania De perseguição Que acha que está sendo perseguido De algum modo Não está conseguindo dormir Discriminado Tem gente que deita na cama E escuta vozes E ouve fantasmas E fica com medo Do demônio Que está lá jogando Baralho no ponto de ônibus Na ver da rua Né Felipe? Ah é A gente fez um vídeo Então pra quem não sabe Do que a gente está falando Tem um vídeo aqui no canal É E a gente tem Uma série de situações Que causam os medos noturnos Ele também ajuda A tirar os medos noturnos E não é pra usar todo dia É só na extrema necessidade Por isso que ele é um segredo Por isso que é uma coisa Que não é contada Foi guardada As sete chaves Pelas Monjas carmelitas Foi Porque era um segredo Das bruxas De Wimbledon Tá? E as monjas carmelitas Guardaram esse segredo E aonde tem Alguma freira Alguma Ordem carmelita Normalmente eles fazem Alguns licorzinhos gostosos E dentro As licorzinhos gostosos As freirinhas Fazem a licorzinha De arruda Que é pra dar Essa energia Pra rejuvenescer E ter força De renovação Diante das situações Que surgem da vida Tem a ver com bruxaria Felipe? Não É Tem a ver com Científico Moderno Talvez não Mas é aquela alquimia Mais plena Mais serena Mais tranquila Que foi trazida Através dos tempos E o Paulo das Ervas Tá compartilhando Com vocês Como algumas pessoas Falam É O Paulo das Ervas Parece uma enciclopédia Ambulante Né? Então Quando eu li A primeira vez Que eu li a história Das bruxas de Wimbledon Né? Quando foi Queimada A Santa Joana d'Arc Aquela era bruxa Né? Então Foram queimadas Inúmeras Inúmeras pessoas Na época Do Do Das Santas Inquisições Né? Foram queimadas Muita gente Viu lá E numa daquelas Pessoas que foram Queimadas Alguém resgatou Esse segredo Guardou E é esse segredinho Que eu tô passando Pra você No caso Ele ficou em segredo Porque ele não Será que Ele ficou em segredo Porque ele não pode Se tomado direto Será que é por isso? Exatamente Porque é uma coisa Assim da extrema unção Né? Vamos dizer assim A pessoa tá lá Num transe Quase de morrer Lá numa coma profunda Dá ele Pra rejuvenescer Então ele seria Um remedinho assim Muito sagrado Muito profundo Da alma Do corpo E é uma coisa assim Que eu tô partilhando Com vocês Que realmente Veio pra mim Partilhar essa situação E o Felipe Fica perguntando Daí a gente conta Né? Mas eu não ia mostrar Esse vídeo no canal É que Esse tal De Felipe Que fica atrás da câmera Gente Que vocês não conhecem Essa coisinha O cara fica Meia noite Me procurando No jardim Quando tô colhendo Lá As minhas florzinhas Mas você que tem Um pé de arruda Na sua casa E quer fazer A receitinha Bom, já mostramos Passo a passo Mas vamos Rememorar a receitinha Uma garrafa De vinho branco É vinho branco Ali, ali É vinho branco Suave É Vinho branco suave Você compra no supermercado Você vai no supermercado Compre uma garrafa De vinho branco suave Na lua minguante Tá? Tem que ser lua minguante Porque como é Pra tirar o medo Tirar a insegurança Tirar as tristezas Tirar as dores de alma Tirar as magias Tirar as feitiçarias Tirar as bruxarias Tirar o coma Espiritual Demoníaco Que pegou você Então tem que ser Lua minguante Na noite da lua minguante Tá escurinho Você vai lá Recolhe as flores Com o orvalho da noite Com a luz da lua Coloca no vinho Faz o licorzinho Guarda por 15 dias Né? E a partir da próxima Lua minguante Você já vai poder Tá Aí usando Na sua Necessidade Beleza Você vai fazer um Despecer, Felipe? Ah, agora eu vou Depois dessa explicação toda Eu tenho que ter um caso Aí na extrema necessidade Eu posso estar utilizando Pode ser até Que eu não pense assim Tem gente que pode fazer Pra No caso Pra Que cuida da família mesmo Né? Falar assim Ah, pra uma outra pessoa ali Que é da família Problemas familiares Tem muita gente Que tem problema De conflitos familiares Difícil de ser resolvido Conflito entre os irmãos Entre pais e filhos É Situações de discriminação Por questões religiosas Sexuais É Discriminação racial Todas essas mágoas que geram dores Na alma da gente Muito profunda São curadas e tratadas Com esse Elixir Por isso o motivo Que ele era Quase que um segredo absoluto Em Wimbledon, né? E aí as bruxas Guardavam ele E depois as freiras Carmelitas guardavam ele Talvez seja esse O segredo da rainha Elisabeth É Viu? Que legal Vai que a rainha gosta De uma De um Elixir de Arruda, né? Ela tá aí com mil anos aí Não para de Reinar Sobre o mundo Dá o like Bata o sininho Inscreva no canal Compartilha As nossas lives Chegando a 600 mil Nós vamos fazer um banho de barro No Alex E um milhão Banho de fogo No Felipe Leão Olá, meu nome é Sarah Rodrigues Estou falando aqui de Pernambuco Quanto à pergunta O que você achou do curso? Se eu fosse falar em uma única palavra Eu diria que ele é um curso rico A quantidade de informações Compartilhadas com a gente Realmente contribui muito Para o nosso processo De aprendizagem Quanto à questão das ervas medicinais Já no que A pergunta que diz respeito a Como o curso mudou A sua relação com a natureza E a visão Da sua própria vida Eu diria que trouxe para mim Uma maior sensibilidade Quanto à necessidade De realmente fazer uma mudança Rumo à saúde Então é isso Gratidão a vocês Gratidão à equipe Gratidão ao seu Paulo Muito obrigada Pelo conteúdo compartilhado Música Música Legenda Adriana Zanotto